Música Vocês podem comer aqui, porque isso aqui não é cenográfico não, isso aqui é de verdade, é pra gente comer, isso é de verdade. Você tomou tanto suquinho que ele deve estar horrível. Música Música Ele entrou pro exército, ele comprou um cavaquinho, chegou em casa empolgadíssimo, ele porra, sei lá, 19 anos já, um cara, trabalhava já, dava dinheiro na casa dos meus avós muito pobres e tal, ele ajudava a família, e aí ele chegou um dia com um cavaquinho em casa empolgadíssimo pra mostrar ao meu pai, pra mostrar ao meu avô, meu avô tomou o da mão dele, pá, quebrou no chão, isso é coisa de cachaceiro, não sei o que, deu uma esquina baçoneira, ele ficou meio frustrado, por isso que eu me ferrei na vida, sou músico, porque ele deixou. Cresci vendo meu pai na área da minha casa, às tardes, meu pai é militar aposentado, é um oficial do exército, e depois que ele ficou aposentado, ele sempre falava que não tinha mais porra nenhuma pra fazer, e aí ele ficava, pô, passa os dias fazendo a melhor coisa da vida, que é tocando violão e bebendo, né. Eu vou entregar um negócio, eu aprendi a tocar guitarra, né, pra ele tocar baixo, um cavaquinho no meu pai. Mas e aí, tem disco novo, o que vocês estão fazendo? Então, cara, a gente tá com metade de um disco novo aí já composto, e no primeiro semestre do ano que vem tem novidade aí, um disco mais roqueiro ainda, esse aqui, nossos dois primeiros discos são uma coisa da música brasileira moderna, assim, não, né, você sabe o que que é. O que costumam chamar de novo MPB? É claro que nossos internautas não sabem o que que é isso, vai ter que explicar que senão você tá perrado, né, mas a gente sabe, né. Aham, e o terceiro disco, ele já tem uma coisa, assim, meio de transição, meio que uma adolescência tardia aí, a gente voltando pro rock'n'roll, e o nosso próximo trabalho tá indo nessa onda, assim, de uma música, não puramente rock'n'roll, porque nada é puro hoje em dia, né, mas tá voltado mais pra isso agora, umas coisas sociais, porém doces. Pô, sentindo a firmeza, né, sem perder a ternura, né, aquela coisa. É que essa ele treinou o final, hein, Vado? Nem rolou, né? É, 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 é um finalzinho mais profissional, né? É isso aí, você tá terminando mais um Na Cozinha, aqui com o Mr. Vado, muito obrigado, Vado, muito obrigado, Alvinho. Valeu mesmo, Clemente. Ó, super natural, hein? Nosso negativo do Sofiat. Serginho Sofiat, que toca aqui, né, no Realismo Fantástico, junto com o Vado e Mr. Alvinho. Muito obrigado, Sr. Alvinho. Pô, valeu, velho. Tá muito bom, já falou muito hoje. E é isso aí, nós fomos, tchau! Valeu!